E as pessoas confundem, cara. Elas confundem esse lance de constância. É importante a gente falar sobre isso. As pessoas confundem ser constante com ter um resultado de vendas. Com ter habilidades. E é o que que acontece. Hoje mesmo, eu passei em uns clientes meus lá, agora à tarde. E um cara falou, cara, quanto tá o feeling sexo? O feeling sexo. Ô, quanto você faz pra mim? Eu era consultor. Mas aí, era eu e meu irmão cadastrado. Aí, meu irmão desanimou, também desanimei, parará e tal. E hoje eu não mexo mais. Eu nem sei se eu tenho meu cadastro, ele falou. Eu falei, é mesmo? Eu falei, faz quanto tempo? Faz três anos. Eu falei, é, realmente o teu cadastro já era. Se fosse uns 12 meses, até dava pra, sei lá, se ativar ainda. Mas agora tem que começar de novo. Pois é, eu comprei um combo lá de mil reais e tal. Mas meu irmão desanimou, eu desanimei. E o que que acontece, galera? A parada é que assim, ó. A maioria das pessoas que estão largando de mão hoje, as pessoas que estão desanimando o negócio, que estão deixando, engavetando sonhos, tá? Muitas das vezes é por essa inconstância, essa falta de constância, essa inconsistência. Mas isso é um reflexo, tá? Isso é um reflexo. Já o que veio um pouquinho antes. Você se desanima porque você não teve resultado. Você se desanima porque, poxa, você queria vender dois perfumes e no dia vendeu uma luva de silicone. Ah, você queria passar a tarde toda apresentando produto. Você tomou um monte de não, só conseguiu apresentar pra uma pessoa. Ela ainda não comprou, ficou de pagar depois. Falou pra você trazer no pagamento. E por falta de habilidade você não sabia como amarrar essa venda naquele momento. Então você já se desanima. Fala, poxa, isso aqui não é pra mim. Às vezes você tá naquele cenário de dívida. Às vezes você tá querendo trocar de transição de carreira, né? Trocar do tradicional pra empreender, etc e tal. Mas sabe o que que a galera não entende, pessoal? Isso é importante, cara. A gente falar aqui pra vocês. A verdade é que todo mundo é faixa branca um dia, pessoal. Talvez hoje você é faixa branca em vendas. Talvez hoje você tá começando a empreender, teu primeiro negócio. Ou talvez é a primeira vez que você tá lidando com venda direta. Não é igual você ter uma loja ali, ó. Na rua 15 da tua cidade. Não é igual você ser um comerciante tradicional. Não entra na cabeça, cara. O meu cunhado, ele é comerciante. Tem um e-commerce, tem loja. Não entra na cabeça dele como é que funciona o meu negócio. Porque é totalmente diferente. Então você precisa o quê? Entender que, cara, nesse momento, talvez você seja a faixa branca. Talvez você seja a faixa do segundo grau ali, mas tá começando e tá tudo bem. E a informação que precisa entrar na sua cabeça é que constância, ela vem antes de excelência. E eu entendo que muitas das vezes, assim como eu lá em 2017, queria fazer um volume de vendas, mas eu não tinha a habilidade, ou talvez eu não tava decidido a fazer aquilo da maneira que precisava ser feito. Tá me entendendo? Então, a falta da decisão, a falta do porquê muito claro, talvez a falta de enxergar que isso é uma oportunidade. Pô, quantos caras por aí afora você escuta te falando que dá pra você faturar 20 mil reais por mês em venda de produto? Quantos lugares? Com venda de produto em R&D, a galera fala, ah, dá pra fazer 20 mil, dá pra tirar uns 2 mil reais, dá pra tirar 3 mil reais, venda 4 mil no mês. Mas eu quero que, cara, o cara que tá começando hoje do zero não tem habilidade, não tem história com vendas, não é um cara, às vezes pessoas tímidas, pessoas inseguras, e eu falo pra você, eu tenho estudo de casos, de pessoas, no meu canal do YouTube tem uma galera aqui que é esse perfil de pessoa que, pô, não sabia fazer, e hoje vende 20, 30 mil reais, ou até mais, e por que isso? Porque entenderam esse fator. antes de eu ser excelente, eu preciso ser constante, ou seja, a constância vem antes de excelência, meus queridos. E se eu não tenho claro essa parada pra mim, eu começo a me desanimar. Porra, cara, eu começo a criar um monte de fantasia. Você não tem que ficar querendo ser o bambambam da parada, você não tem que querer ser o top vendas do teu negócio. Hoje, você precisa ser o cara constante. Que no teu início, bicho, não vai ser a performance, o teu foco. Não vai ser o 20k nos primeiros dias, nas primeiras semanas ou no primeiro mês. É a constância que vem. Mas se eu pudesse te dar uma clareza aqui sobre esse assunto é constância vem antes de excelência. Constância vem antes de excelência. E essa frase, ela é muito boa quando você não tem habilidade ainda. Depois que você domina o processo, ah, daí é tudo bonito, daí é tudo lindo, mas quando você tá sofrendo pra fazer as coisas, quando você tem dificuldade, quando você tá enroscando mesmo no processo, é massa de você lembrar. Cara, tô sendo constante, todo dia eu tô mostrando produto, todo dia eu tô procurando cliente, todo dia eu mando whatsapp, todo dia eu posto status, todo dia eu faço uma ligação, todo dia eu faço uma nova visita, todo dia eu apresento um produto. Entenda, esse é o caminho. Você tá no caminho, se você tá fazendo isso, você tá no caminho. O que você não pode é fazer como a massa, a maioria faz, se desanimar e parar. Você tá no caminho, o que você tem que fazer é continuar que o processo, ou seja, buscando informação, você vai melhorar. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.